Muita energia, acabada, mas tá começando a chover. A habilidade escorre, olha a cara de quem tava comendo toda a comida do passarinho. A água, ela é tipo, bem transparente mesmo. Ela falou que se ela pudesse, ela nem descia o barranco, ela pulava direto. Se chegar aqui com a perna mole, já era, meu parceiro. Agora sim, pessoal. Bom dia, na verdade. Eu falei que eu ia falar com vocês depois que a gente ia se arrumar e tudo mais, mas não tinha condições, a gente tava muito cansado, tava com dor de cabeça. E... a trilha ontem foi muito cansativa. Eu falei ontem porque isso aqui é uma continuação. Esse aqui é o terceiro dia da trilha de Salkantai. Então se você não assistiu o primeiro e o segundo dia, vou deixar aqui uma playlist pra você assistir tudinho, hein? Esse é o resumo. Vou até explicar aí um pouquinho pra vocês. O primeiro momento, então, foi de subida. E foi uma subida que o nosso guia falou que seria 3,5 vezes mais fechado do que a Laguna e o Mantae. Mas eu vou falar pra vocês que a gente não achou tão puxado quanto. Porque a Laguna e o Mantae é muito ruim porque ela é assim, tipo assim, ela é quase 90 graus. A sensação que dá, né? Ela realmente é bem inclinada e acaba que a gente não consegue descansar nunca, assim. O tempo inteiro é assim, sabe? Ali ontem eram momentos assim, eram momentos assim, aí voltava, sabe? Então, tipo, dava pra você ir se acostumando e descansando um pouco ao longo do caminho. E, bom, o que mais pegou, assim, ontem, na verdade, foi a descida. Que foi bastante tempo descendo e tinha bastante pedra no meio do caminho. Então, isso acabou cansando muito, assim, o joelho, o tornozelo, o pé. Me deu uma bolha no dedo, então, mãe, você estava certa. Mas não está muito grande, assim, está ok. E ontem, eu vou falar pra vocês, até brincar com o pessoal, eu senti partes do meu corpo que eu não sabia que existiam. Sabe assim, quando você se cansa tanto e sente dores em cantos do corpo que você não sabe nem que existe, meu pé estava desse jeito. Então, foi bem puxado mesmo. E aí, quando a gente chegou, depois de mais de 10 horas aí de caminhada, a gente aproveitou pra tomar banho. O banho aqui, ele era pago. Na verdade, tudo aqui era pago. Banho, internet, energia. Mas, enfim, a gente tem uma opinião sobre isso, mas eu vou deixar pro final do vídeo. Vamos ver como vai o andar da carruagem, os próximos dias aí de trilha, como que vão ser nos próximos acabamentos. E aí, eu falo o que eu penso sobre isso. Mas, a gente então tomou banho, tomou o café da tarde, na sequência já jantou e a gente estava exausto. Então, por isso que estou gravando no dia de hoje, de manhã. A gente, ó, já aproveitando, a gente ficou nessas barraquinhas aqui, que são tipo uns iglus, eu acho. Mas é um iglu que não é transparente. Em cima, ele é transparente, mas ao mesmo tempo ele tem um espelho. À noite, ele, tipo, reflete, assim, né? Então, não dá pra ver o céu à noite, nem nada. Acho que também nem estava muito estrelado, porque não estava muito frio. Nosso guia, ele disse que esse é um bom parâmetro. Quando está muito frio, o céu está bem estrelado. Ontem era o caso, né? A gente estava também do lado de um lugar que tinha gelo, né? Uma montanha, uma geleira. Então, acaba que estava bem gelado, vinha um vento, assim. Essa noite foi bem tranquila, a gente dormiu até com menos roupa. E o saco de dormir tancou bem, assim. E, bom, acho que era isso que eu tinha pra falar. O resumo de ontem, assim, de como que a gente sentiu isso. Então, a subida não achei tão difícil quanto era pra ser. Achei que o dia seria mais cansativo, assim. No geral, ele foi. Mas a subida não foi o que matou, foi a descida. E agora, a gente está esperando aí dar o horário do café da manhã. Tem um gatinho, tem galinhas aqui na frente também. Não sei se vai dar pra ver. Ali, ó, a gente está colocando as bagagens, então, pra levar depois e se encontrar. Hoje, a trilha, ela promete ser um pouco mais tranquila. A gente vai caminhar, literalmente, só na parte da manhã. E aí, depois, a gente almoça e vai, então, pras águas termais. Então, vai ser um dia de descanso, né? Depois de tanto caminhar. Acho que a trilha é muito sobre isso, assim, né? Tem momentos de altos e baixos e também de recompensas. A gente ontem teve a recompensa, que era a paisagem. Depois subiu um monte. A Laguna e o Mantai também. E hoje vai ser, finalmente, poder descansar um pouco à tarde. Então, vou filmando tudo pra vocês. O tanto que dá, o tanto que é o GoPro pra aguentar de bateria. E é isso. Ó, pessoal, comemos, então. Estamos saindo agora da nossa barraquinha. Passamos pelo solar. Fizemos tudo certinho. E agora é hora de se despedir. Ó, eu queria mostrar pra vocês como que é aqui o espaço. Ó, são várias barraquinhas redondas. E é isso. Tem a vista aí pras montanhas, floresta amazônica e coisa e tal. E onde é que está o meu grupo, né? O meu grupo se foi. Vamos ver se eu encontro eles. E logo, logo a gente sai. One, two, three. Sexy whiteys! Ó, os cavalinhos aí. Então, começando agora a trilha. Que horas são guias, você sabe? Perfeito. Sete um pouquinho da manhã. Sete e quatro, então. Quase que pontuais aí. A gente hoje, o guia falou que vai ser um caminho subida e descida, subida e descida. Então é bom que dá uma equilibrada aí. Porque nossos pezinhos, joelhos, quadris estão um pouco acabadinhos. Mas assim, a gente sobreviveu ao dia pior, que foi ontem. Então o resto é só seguir. Ou veio um spoiler de que o quarto dia, no caso amanhã, vai ser meio ruim também. Mas a gente ignora e vamos focar no dia de hoje, né? Um dia de cada vez. Vamos deixar fluir aí o negócio. E aqui é assim, ó. Antes mesmo do guia acordar a gente, os galos já estavam cantando. A natureza funciona bem por aqui. Bora. Aqui é um velarejo, né? Então tem bastante casa, comércio. Claro, né? Tudo em menor escala, mas tem. E olha que legal. Ele tá falando sobre essa planta. Copo de leite? Ah, é bom. Trompeta, trompeta del ángel ou floripondio. Em espanhol, floripondio, trompeta del ángel. Mas em quechua, é ampancho. Essa é a intonación. Ampancho. 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 Eu fui a única que soube o nome dessa planta aqui, porque minha vó uma época tinha na casa dela, se eu não me engano. Não sei. Eu apenas conhecia. E ele falou uma parada que isso eu não conhecia. Que essa planta tem alguma substância ali que é usada pra fazer o... É, a psicoativa que é usada pra fazer o chá de ayahuasca, né? Então dá pra ficar loucão aí com o copo de leite. E, gente, olha só que massa está a casa. Eu achei muito legal. Eu vi de longe e ela tem, toda feita em madeira, tem um desenho de lhama. Achei muito bonito. E uma outra parada que o Guia falou, né, Gui? Me ajuda aí, vê se eu entendi direito o que ele falou em inglês. É que o povo daqui não tem hospital, não tem escola, não tem nada perto, né? É um povoado mais afastado. E que eles, por conta disso, valorizam muito plantas, não só obviamente como essa ali, o copo de leite por conta do ayahuasca. Mas, no geral, as plantas pra fins medicinais, né? É isso, né? É isso, hein? É isso aí. Compreendi tudo. Boa. E eu achei engraçado que ele foi explicar, né, que essa região carece ali de hospital, de educação, justamente por conta da corrupção, né? E quando ele explicava da corrupção, ele olhava pra gente, pro grupinho de brasileiros, assim, como vocês estão ligados, que a gente tá sabendo. Vocês estão ligados. Então, fica aí, né, de conscientização. Acho que talvez a gente seja um pouco mais autoconsciente do que acontece no nosso país, né? Percebo que muitas vezes quem tá olhando de fora consegue enxergar de uma maneira bem mais clara do que a gente que tá lá dentro. Então, acho que deu pra entender a mensagem. Viajar, eu acho que abre também um pouco a nossa mente quanto a isso, assim, a gente consegue pegar essa percepção de fora também, né? Mas, bom, bora eu seguir. E olha só que massa aqui o caminho, né? Ontem a gente viu aí, foi desse lado que a gente viu, foi do outro, né? Foi do outro. Foi do outro, mas é uma parada que simplesmente segue, né? Aí o... É isso, é o Vale de Santa Tereza e é por ele que a gente vai andar hoje e vai atravessar. Mas bora acelerar agora, que a gente para pra gravar e o Groucho tá lá na frente. Bora, bora. Cara, e se liga aqui no caminho. Aqui tá bizarro de animal, porque a gente consegue ver, ó, basicamente todo o caminho que a gente vai percorrer daqui a um tempo. Dá pra ver toda a rota, ela é bem cheia de curvas, assim, né? Só escutando aqui o barulho da água. Um caminho bem estreito também. Mas vamos que vamos. Hoje tá... Hoje tá... Aventura pura. Night, Thiago. Aventura pura hoje. Hoje tá. Acho que... Mais boa do que ontem, com certeza, né? É, não tem tanta pedra, né? Galera, seguimos então aqui pelo início, né? A parte da floresta amazônica, que é onde ela, segundo o nosso guia, onde ela começa. E, cara, por todo o caminho, a gente vem acompanhando esse rio aqui, ó, que vocês estão vendo. E por aqui a gente vai seguir, ó, tem uma parte que é uma subida, acho que é uma cachoeira. E tem um caminho bem longo pela frente. Esse terceiro dia, como a Júlia já comentou com vocês, é mais subida, descida, vai alternando bastante, assim. Não é tão cansativo, tá? Porque, por mais que a gente veja aqui bastante pedra no chão, não estão, vamos dizer assim, não são pedras tão grandes, em tanta quantidade, como a gente viu no segundo dia. E o que que acontece com essas pedras? Cara, pra descer, nossa, pega demais. Maltrata muito o pé, sabe? Dá bastante bolha e tudo mais. E aqui é bem mais fresco. Então, não é frio, é só fresco mesmo. E a Júlia tá aí, ó, pedindo arrego já. No vídeo ela não fala. Mas ali tava chorando, falando, pô, será que não dá pra ir embora? Ó, e cada vez adentrando mais aí a floresta. Até agora, a gente não teve muito problema com mosquito. Então não começaram a atacar a gente ainda. Mas a gente tem repelente, é bom trazer, porque logo, logo começa. Ó, e pra quem achou que a subida não ia ser tão íngreme, que ia ser mais fácil subir, se liga nisso daqui. A gente tá aqui, então, o rio acompanhando a gente. A galera aí do tour também, da trilha. E ó, vamos seguindo aí, cada vez mais floresta dentro. Rumo ao nosso próximo acampamento. E de lá, pra dar aquela relaxada, a gente vai pros banhos termais. E daí, tem algumas águas lá que tem propriedades medicinais. E estão me torcendo pra que elas deem um jeito nos nossos pés, porque estão acabados, pessoal. E olha, a gente tá preparado, ó. Sapato de trekking e tudo. Mas não tem jeito. Maltrata demais. E esses bastões aqui, ó, pra quem pensa em fazer, essencial, tá? Eles tiram muito peso, assim, aliviam muito peso. Tanto na subida, quanto na descida. Na descida, eu diria que principalmente. Porque a gente se apoia neles. E daí sim desce, daí não faz tanta pressão no joelho, sabe? E, ó, aqui do ladinho, já tá o rio. Mas, cara, animal, tá? Que experiência. A gente ia voar o drone pra mostrar pra vocês alguns detalhes de outros lugares aqui que a gente tá passando. Mas o guia recomendou que a gente não voasse. Principalmente porque pode espantar as aves nativas, né? Então, pô, eu acho que o objetivo dessa trilha é se conectar com a natureza. A gente tá aqui gravando pra compartilhar com vocês. Mas eu acho que voar o drone, se realmente pode impactar aqui no ecossistema local, seria muita sacanagem, né? Seria muito... Estaria muito em desencontro, assim, com a proposta do rolê. Então, o que a gente vai gravar vai ser mais realmente aí com a GoPro. A Julia tá aí na frente puxando o ritmo, que ela tá louca. Muita energia. Acabada. Tomou muito chá de coca. Ela falou que se ela pudesse, ela nem descia o barranco, ela pulava direto. Acho que pare de gravar, que aqui tá perigoso. Não, não tá perigoso nada, minha parceira. Sou brasileiro, perigo sou eu. Vai dizer, né, pessoal? Perigo é a gente, né, Brasil. Ó, mas aí tá uma parte da nossa equipe. Teve uma outra galera que foi... Que... Enfim, saiu mais cedo, já tá mais na frente. A gente tá vindo aqui mais devagarzinho, para pra gravar e tal. Mas tá bem de boa. Hoje nem se compara com os desafios que a gente teve ontem. E uma coisa bem legal, cara, é que ao longo do caminho, a gente encontra, ó, vários moranguinhos, bem pequenininhos, que a gente pode comer. A Julia aí, coitados, os animaizinhos dependendo disso, e a Julia não para de comer, cara. Se o drone prejudica o ecossistema local, é porque eles não viram a Julia comendo essas frutinhas. Vou deixar, vou deixar. Fiquei curioso, se alguém souber aí em qual momento do ano a gente consegue encontrar mais quantidade desses pequenos moranguinhos. Ia ser legal saber. Deve ser bem bonito, assim. Eu diria que durante... Ui, olha só, galera. Caminho bem estreito, ó. Estamos passando por aqui. Tem que ter cuidado. Se chegar aqui com a perna mole, já era, meu parceiro. Vai dormir com a Pachamama. Pachamama, pra quem não sabe, pra quem tá curioso aí, que não viu os outros vídeos ainda, recomendo ver, tá? Nossa trip aí no Peru tá bem massa. A Pachamama é a mãe natureza, né? Então, basicamente, é toda a natureza aí, é a Pachamama. Talvez vocês possam estar curiosos. Essa daqui é uma trilha bem conhecida, já principalmente pela galera do estrangeiro, assim, pelos gringos. Mas existe também a outra trilha, que é a trilha Inca, né? Ela é uma trilha também que leva aí, se eu não me engano, cinco dias. A diferença de uma pra outra, essa daqui é mais barata. Então, a trilha Inca pode chegar ali aos mil dólares de custo. Então, só pra tu fazer, mais todos os gastos adicionais que tu vai ter. Vai ter que pagar pra, talvez pra ter... Não, nem vai, perdão. Eu ia falar que ia ter que pagar pra ter água quente. Mas essa é uma das diferenças, tá? Salcantai, ela é bem mais complexa, ela é bem mais distante, assim. Bem mais longa, quer dizer. E exige mais. A trilha Inca, ela é mais fácil. Só que, na trilha de Salcantai, tu descansa melhor, tá? Porque na trilha Inca, basicamente, tu fica em pequenas barracas. E, vamos dizer assim, não tem colchão. Não tem banho quente. Não tem nada disso, né? Essa daqui, tu já começa a ter um pouco mais de acesso a essas comodidades. Em alguns lugares, realmente, tem banho quente. Se tu pagar, tu pode usar a internet. Nas cabanas, né? A gente tem colchões. Então, é bem confortável. Tu descansa bem. Por mais que tu tenha que, enfim, descansar ali num saco de dormir e tudo mais, tu consegue ter uma noite de sono melhor. Nosso guia falou que ele prefere trabalhar nessa trilha aqui justamente por isso. Porque, por mais que exija mais de você fisicamente, tu tem a recompensa no final do dia, que é um banho quente, uma cama confortável, internet, se tu quiser. Então, realmente, a gente tem acesso a essas comodidades. Mas o legal da trilha Inca é que tu passa por vários povoados incas, tu passa por alguns sítios arqueológicos. Então, eu diria que, historicamente, é muito mais rico, sabe? Essa daqui tem um valor mais natureza, mais natural. Observar aí a fauna e a flora peruana. É muito legal. Tu passa por muitos lugares. Então, é floresta, são campos, montanhas. Então, dá pra ter uma, vamos dizer assim, um misto de tudo que o Peru tem pra oferecer. A gente tá passando agora aqui por uma plantação de granadia. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Acho que não tem... Aqui, ó. Tem uma vista. Talvez vocês consigam ver. Ela tá bem verde. Lembra bastante um maracujá, tá? Eu não sei bem dizer qual é a diferença. A gente provou granadia. Ela tem meio que um gosto de melão, né, Juliana? Melão, melão. É, parece um maracujá com gosto de melão. Isso. Então, é bem diferente. E é bem fácil de descascar, assim. Parece um maracujá, mas é bem fácil de descascar. Parece uma canjerina pra descascar. Sim, mas é... Cara, tu olha e tu diz que é maracujá, tá? Então, tem bastante, bastante mariposas aqui, borboleta. Então, pô, legal, cara. Que caminho, hein? E aqui eu acho que é o ponto de encontro aí da galera. Param aí pra descansar. Vamos ver. E aí tá os nossos amigos do Brasil, nosso amigo do Peru e os nossos amigos gringos de várias regiões aí da Europa. Todo mundo falando uma língua totalmente diferente. Olha, a gente acabou de receber a informação que aqui, além de tu poder observar ali a plantação, tu pode também comprar as frutas aqui pra experimentar. E aparentemente tem até o Wi-Fi. Então, a galera aqui tá bem equipada. Talvez a Starlink tá chegando aí, né? O pessoal da selva. Boa. Ó, bastante coisa, né, ó. Tem gente tudo, né? Refrigerante, pá, suco. E aí é o nosso local de descanso. A gente vai ficar aí alguns minutos, dá um tempo. Recuperar a energia dos pés e, enfim, seguir os próximos quilômetros. Ó. Então, realmente, galera, não precisa trazer tudo. Tu consegue ter acesso a várias coisas aqui. Ó, essa daqui é a granadinha. Aqui, ó. Tá vendo? Lembra o maracujá, de certa forma. Mas é diferente. Enfim. Pode testar, amiga. Um só. Vamos pegar um pra provar? Vamos. Vamos mostrar pro pessoal? Bora. Então a Julia aí vai fazer o papel dela de degustar. Chega a grana. Não é comida caerreira, né, Julia? Comida do mato. Comida da selva. E quantos estão os rugos? Então, ó, galera, chega aí cansado. Pô, a floresta ali, querendo ou não, ela é úmida, ela acaba sendo quente, né? Então chega aqui, dá pra dar uma... Repor as energias aí com suco. Galera aí jogando futebol. Até pensei em ir lá mostrar um pouco do meu estilo brasileiro de futebol pra eles, mas eu acho que... Eu acho que é demais, né, Thiago? O que tu acha? Não, não. Eu não tô preparado pra isso. Não, né? Não. Ia fazer mal, né? É uma futebol alegria, né? É, pô. Então aí, fica pra próxima. Quem quiser ir disputar uma, me encontra lá no Brasil, beleza? E esteja preparado que aqui, mano, a habilidade escorre, cara. A senhorita lá ajudou a gente a abrir, a gente tava com um pouco de dificuldade. Tá meio dura, né? E eu falei pra vocês que era mó fácil de abrir. Mas realmente, o que a gente provou era muito fácil, né? Ela tava bem molinha na casca. E essa daqui, ó. Ó, se liga. Nossa. Não parece um maracujá? Ele só não é tão amarelo, né? E o gostinho é de limão, de melão, quer dizer. Melão, melão. E come assim mesmo, ó. Dá aqui um padecinho pra mim, um papel. Não consigo comer e gravar. Me gravei e comer. Não, sai fora. Não vai comer, não. Achei que tu ia, na verdade, pedir pra eu comer e tu gravar. Uma delícia. Mas você tem que ir cortando a casca, porque ela é meio dura, né? Acho que com pouco a boca. É que a casca, na verdade, tu não come, né? Tu come o que tá dentro. Eu digo, mas pra comer o que tá dentro, tem que ir tirando a casca. Achei um preço honesto. Não solta, tá ok, né? Tá ok. Pra provar, né? Tem várias frutas, eu tava lá pra comprar uma de cada. Tem suco, tem bastante coisa. Tem caralho um suquinho? Tem caralho. De laranja, assim, tá? Tá bom, mas eu acho que eu tô de boa só com a frutinha. Até uma parada que eu, enquanto a Julia vai comendo aí, eu queria compartilhar com vocês, é que, em um primeiro momento, a gente pensou em fazer essa trilha por conta, né? Acho que quando a gente tava se organizando e tudo mais, a gente ficou com um pouco de receio, achou que talvez o caminho seria muito vazio, não estaria bem sinalizado, enfim, a gente poderia se perder. Então, isso levou a gente a escolher ali e fazer com uma agência, né? A gente fez, então, com a Peru Andean Hope. Super recomenda, tá? Eles foram super honestos, super abertos com a gente em relação aos custos adicionais que a gente teria. Então, a gente não teve surpresa nesse sentido, né? Claro, a gente se decepcionou com algumas outras coisas, mas que não estão relacionadas com a agência em si, mas com, enfim, acho que com a atitude de alguns locais em que a gente passou, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que é super possível fazer essa trilha por conta, tem muita gente fazendo, tá? Muita gente mesmo no caminho, não é um ou dois grupos, são vários grupos que tu vai encontrar. A gente percebe aqui pela quantidade de pessoas, né? Não é difícil de fazer a trilha sozinha porque é um caminho, não tem, tipo, muitas opções, assim, de rotas, sabe? E se você baixa ali o mapinha, né, já tem ali calculado da onde até onde você faz por dia, é super tranquilo, assim, não tem muito como se perder, né? Sempre tem gente no caminho, né? É, é bem tranquilo, assim, então... E tem bastante infraestrutura no caminho, então... Não é que tu precisa estar com uma agência pra conseguir dormir em algum lugar, não. Então, são várias hospedagens, várias pessoas oferecendo ali ao longo do caminho. Cara, em um dos lugares que a gente passou tinha até um restaurante meio gourmet, velho. Então, realmente, isso aqui tem evoluído bastante, assim, infraestrutura, tem bastante oferta, então pode vir tranquilo que tu não vai precisar dormir na rua, tá? Agora a gente vai, então, recuperar um pouco aí da energia pra daqui a pouco seguir o resto da trilha, né? São mais cinco quilômetros? São cinco ou são quatro? Cinco. Cinco? Mais cinco quilômetros aí. Tá tranquilo hoje e depois partir o banho termais aí pra recuperar esses pecs tão muito machucados. Ó, galera, e hoje eu vou puxar um pouco o vídeo aqui, vou deixar a Julia descansar um pouco, porque ela fez aí o trabalho de gravar nos dois dias mais difíceis. Mas vou mostrar pra vocês aí um pouquinho de onde a gente tá. Então, a gente já desceu ali, já saiu um pouco da zona de mata. Então, a gente vê que aqui, ao redor, é onde tá. E, enfim, tamo caminhando aqui agora mais ao lado do rio, né? Então, a gente vai caminhar mais uns dez minutos por aqui até atravessar o rio e chegar do outro lado, né? São mais alguns, se não me engano, mais uns quarenta minutos de caminhada. E daí, finalmente, a gente pega um ônibus da cidade de Granadia até a base ali do nosso acampamento. Olha, a galera já tá aí, ó, atacando as frutinhas. Ah, Amorinha, né? Olha, Amorinha. Tem que ser as pretas, né? Aham. Tá no pontão. Mas eu vou deixar a galera comendo aí e vou seguir o trajeto. Então, ó, riozinho, ó, lindo. Esse é aquele mesmo rio que a gente mostrou pra vocês no drone, só que a gente já tá aí a uns oito quilômetros longe daquele lugar. E vamos seguindo. O resto do nosso grupo já tá lá na frente, então não pararam pra comer a frutinha, né? E a Júlia ficou lá, ó, faminta, né? Júlia, deixa pros passarinhos, Júlia! Tem que dar uma zoada, né? Olha a cara de quem tava comendo toda a comida do passarinho. E minha defesa, eu vim trazer pro Guilherme que não conseguiu parar. Ó. Hum, que lindas. Pô, vou pegar, certeza. Até o Guia parou e arrancou um monte de pele. Não, tô só de brincadeira. Eu adoro essas Amorinhas. Eu lembro que na casa da minha tia, tinha uns dois pés. Nossa, a gente se matava pro começo daí. Lá em casa tinha. Mas tinha daquela que é mais vermelha e maiorzinha. Sim, bem essa também. E, pô, não sei porquê, esses pés sempre estão em um barranco. Então nunca é muito fácil chegar. Eu lembro que a gente se pendurava no barranco pra pegar. Um salve aí pra tia Leti, pro Rafa, pro Digo, pra Laís, pra Pri, pra todo mundo. Bons tempos. Adorava aquelas frutinhas, adorava passar um tempo lá na casa da minha tia. Brincava bastante com meus primos. Massa, massa. Era muito massa. Bons recordações. É, na minha rua não tinha muita criança. E, cara, lá na rua da minha tia, o que não faltava era criança, tá? Então, era lá onde eu me divertia. Como eu comentei, a gente já tá perto, tá? Então hoje é um dia bem tranquilo. Em compensação ao dia anterior, que, cara, foi desgastante ter que subir e depois descer. Exige um preparo físico. Tem a questão da altitude que, querendo ou não, acaba atrapalhando bastante, dificultando, né? Exigindo mais da gente fisicamente e mentalmente, porque a gente não consegue ter o mesmo desempenho, né? A gente anda um pouco ali, sobe um pouco e já começa a ficar ofegante. Não é nem a questão de ter dor de cabeça ou a questão de ficar com o sorote, né? Que é o mal da altura, mas é realmente o desgaste físico que a falta de oxigênio causa, né? E aqui a gente já tá bem mais baixo, acho que a gente já deve estar uns, talvez uns 2,200 metros de altura. Então é bem mais tranquilo, não pega mais tanto a altitude. Agora é só seguir reto, é fácil. Acertei. Lá a gente já consegue ver a ponte que a gente vai atravessar. Então, é uma ponte estreita. Estamos quase chegando. Então isso quer dizer que a gente já tá se aproximando aí da fase final do dia de hoje. E olha, vou contar pra vocês que eu tô muito ansioso pelos banhos termais. É algo que eu nunca fui assim, eu desconheço como é, mas eu sempre tive a curiosidade. Mas ó, descida aqui, bem estreita, tem que tomar cuidado, se apoiar nas pedras e usar bastante o bastão. E agora é subida, um pouco mais de subida. Mas pô, tá tranquilo. Dormi bem, comi bem. Pô, hoje de manhã eles colocaram um pãozinho assim com, parecia chocolate, um cremezinho de chocolate. Cara, me acabei aqui lá. Pra quem não sabe, se tem, se eu tenho um vício, esse vício se chama doce. E pô, hoje mataram a minha abstinência que eu tava sofrendo por um docinho. Então, tô cheio de energia, passou a fase da abstinência de doce. E agora é gastar, né, aquelas calorias que a gente consumiu de manhã. Bom pessoal, então terminamos a caminhada de hoje, 10 quilômetros e meio. E agora a gente vai pegar um micro-ônibus pra ir até o nosso local que a gente vai dormir hoje. Então a gente chega lá, deixa nossas coisas, almoça. E aí a gente tem o nosso momento de glória que o Guilherme tanto fala e faz questão de frisar, que ele tá muito afim de ter, né, que é ir pras águas ter mais. Então, bora entrar aí agora. Olá. Olá, eu sou o Aldo. Olá, que tal? Como que você está? Estamos como, né? Nosso amigo aqui, de El Salvador. Saluda. José. E como estão? Disseram que estão bem. Para o Brasil? Sim, sim. Para o nosso canal. Nossos amigos brasileiros. Obrigado, Brasil. Muito boa onda, os brasileiros. Vou estar aí em fevereiro. Se alguém mais quiser, se alguém me vê, dê-me por favor. Se quiser levar esse cara pra um rolê aí, dê-me o convite. Gente, se liga só nessas barracas. Acho que não sei qual que tá ali, qual que tá ocupado. Mas, olha só. Me sinto... O Gui, como que é o nome? Deixa eu perguntar pro Gui, que me lembrei de algo. Como que é o nome daquele filme que tem os... Bem pequenininho, assim? Tipo, Senhor dos Anéis, não? Senhor dos Anéis, que os hobbits? É, não parece uma casinha de hobbit? É, talvez. Eu lembro um pouco. A entrada, as portinhas, bem trabalhado, né? Meio rústico, assim, né? Um capricho, assim, de madeira. É, é verdade. Massa, eu tô animada. Os dias de glória estão chegando. Ó, gente, então chegamos agora nas termais. Aqui, ó, é onde a gente paga pra entrar. Só que a gente já pagou pro carinha que trouxe a gente, né? A gente pagou o transporte e o ingresso aqui. Então, foi quanto pra cada um? Quarenta e cinco, né? Quarenta e cinco solis. Quatro, quarenta e cinco solis. Até amanhã, né? Até amanhã, sim. Vamos, arrancamos. Ó, o nosso guia, então, falou que a gente vai ficar duas horas aqui. Mandou a gente ter cuidado com os nossos documentos, coisa que a gente não trouxe. Então, a gente não precisa se preocupar. É, mas porque é aberto ali, né? O negócio que você guarda as coisas. Então, tem que cuidar. E, o que mais que ele falou? Não falou nada, mas está começando a chover. Então, espere que não tenha trovado. E que se não tá trovado, tá de boa, né? Daí a gente pode se refrescar e se esquentar ao mesmo tempo, né? É, e aqui também, né, Julia? O rolê é que aqui tu pode pegar e tomar banho, né? Exato. Depois a gente pode tomar banho. Então, vai ser ótimo porque vai ter água quente pra tomar banho. E, gente, ó. O nosso guia aí diz pra gente tomar um banho antes de entrar. Então, o negócio aqui a gente tem que estar limpinho. Também, né? A gente fazendo trilha. Muito limpa a gente não tá também, não. Mas se liga só que lindo. A água, ela é, tipo, bem transparente mesmo. Eu tô de cara. Que lindo. Comecei a chover mais, então eu não vou levar a câmera até ali. Era pro alojamento levar vocês juntos ali, contando como que é. Mas, basicamente, então aqui a gente tem três piscinas. A primeira lá é pra criança, que ela é, tipo, mais rasa. Mas tem adulto lá, pelo que eu tô vendo. A segunda aqui, ela tem 32 graus. E a outra, 28. Então, a gente vai agora tirar a roupa, deixar as coisas aqui na sombra e entrar. E eu não vou poder filmar vocês ali, a reação, né? Porque tá chovendo e eu não quero estragar minhas coisas aqui, meus equipamentos. Mas é isso. Vamos aproveitar aí que a gente precisa. Depois eu conto como que foi. Julia! Saluda, saluda, Brasil! E aí, e aí? Só na felicidade, né? O que que tá achando, o que que tá achando? Cara, é maravilhoso. Maravilhoso? Quente? Aqui onde eu tô. Eu tô bem na saída de água. Eu tenho uma janela aqui, que sai água quente. Igual aqui na pedra, né? Sim. É, muito quente, muito quente. Uma delícia. Boa. Acho que me sinto 100% relaxada. Pronta pra trilha de amanhã? Pronto. Fomos, então, nas águas termais e foi maravilhoso. A gente amou. Água, meu, cristalina, transparentona e quente, né? Eu até imaginava que seria mais quente, tipo, assim, pegando fogo, assim, que ia ser até meio ruim de entrar. Mas, não, super tranquilo. É uma água, tipo, quentinha e aí você vai acostumando, ela vai ficando morda, né? Mas, no caso, a temperatura, ela mantém a gente que acostuma, né? Mas, depois que a gente voltou de lá, voltei dormindo no caminho, como sempre, né? Tava bem cansada. Não é muito longe, acho que deu só uns 25 minutos, talvez. Não sei, me perdi aí no tempo. Mas, foi um trajeto rápido e, quando a gente voltou, daí descansou um pouquinho, tomou o café da tarde, jantou. E, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês do que aconteceu hoje. Parte do nosso grupo se dispersou, se dividiu, porque tem a trilha Salcantai, que é feita em 5 dias, que é o que a gente tá fazendo, e tem a trilha que é feita em 4 dias. Então, o pessoal tem que... não é que eles não passam por todos os lugares, eles passam, só que em menos tempo. Então, hoje é um dia que a gente descansou, porque a gente fez 5 dias, mas teve um grupo que seguiu. Então, a gente se desencontrou deles, até a hora do almoço a gente tava junto e, depois, eles seguiram. E, nisso, a gente ficou só em 2 grupos, né? A gente se juntou e fez 2 grupos ao invés de 3, que eram que estavam vindo desde o começo. E a gente fez amizade agora com o pessoal, graças às águas termais ali, que reuniu todo mundo, e deu um tempo ali pra gente também se enturmar. A gente fez uma amizade com o pessoal do Uruguai e da Argentina. Tem, acho que, 2 pessoas da Argentina e o resto do Uruguai. Então, gente, pensa em 15 pessoas muito festeiras, muito animadas e que estão, ó... Não sei se não vai dar pra ver, mas a gente vai filmar com um drone. Estão assim agora, literalmente festejando ao redor de uma fogueira. Parece um ritual inca, mas, na verdade, é só um povo muito feliz. E, meu, muito divertido e foi bem legal, assim, pra se conectar. Uma pena que foi agora, num dos últimos dias de trilha, amanhã é o nosso último dia de trilha mesmo. Depois, matepit, cada um tem um dia de ingresso, um horário, então também se divide de novo. Mas, enfim, foi muito legal fazer essa parceria aí. Todo mundo já tá bebendo, tá dançando, tá bem, alegre. E assim a gente se despede do último dia. Eu já vou embora pra cama aí um pouco mais cedo, porque preciso muito descansar. Amanhã a nossa trilha não vai ser tão fácil quanto eu achava que seria. Vão ser 20... Agora eu esqueci o número. Mas são 20 e poucos quilômetros. Amanhã eu confirmo pra vocês. Vai ser, talvez, mais puxada do que o do segundo dia, porque a gente tá acumulando cansaço. Então, além de ser difícil, vai acumular o cansaço. Vai ter subida, vai ter descida. E a descida, por mais que é fácil, quando a gente tá cansado, é muito difícil. Pega bastante ali o joelho, o tornozelo, as bolhas no pé, né? Que tem muita gente que tá com bolha no pé, que tá com o pé assado, assim, desgastado. O meu, eu tava com uma bolha e sumiu já. Então, tá de boa, assim. Mas, ele tá... Eu não sei se fizer errado em algum lugar, ele tá meio machucadinho, assim. Então, amanhã vai ser bem puxado. E a gente tem que poupar aí um pouco de energia. A gente já tá indo dormir até aqui bem tarde. Agora são 9 horas da noite. E amanhã de manhã a gente tem que acordar às 5 e meia. Pra 10, 6 horas tomar o café e 6 e meia já sair. Então, bora descansar. Temos uma notícia não tão legal. Senhora, senhora, vira aqui. Eu tenho que te mostrar isso daqui. O caminho vai estar bem escorregadinho. Aqui ao redor tá tudo bem devastado. Como é que esse moleque arranjou um frango aí no meio do mato? É um frango aí no meio do mato. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.